Meu ciclo com o Grand Chase Classic é o seguinte, eu vou lá, lançar um personagem novo, quando está lançando um personagem novo, entre 50 aspas, eles estão dando um slot de personagem de graça, então eu vou lá, libero o personagem e fecho o jogo, é isso, e aguardo para melhorias, porque um dia se vier ficar melhor eu volto a jogar, mas por enquanto eu realmente não tenho vontade. Maré é vil, com certeza Maré é vil, pois os seres pérfidos que se alojam no matagal decrépito infestam o inimigo, vamos ganhar o super lançamento da magia agora, secretário já leu, não precisa ler de novo, ataca corpo para corpo, não, põe reposição, precisa ficar bolado de proteção, vamos subindo ali agora, pode vir até aqui, vamos para Norden, eu podia devastar Zavastra ali, mas eu vou aproveitar para destruir Ostras, é bem melhor né, agora melhor essa aqui, oca subterrânea, a oca subterrânea é um suco profundo na terra onde em meio aos dejetos alguns hungers decidem residir, com 18 eu não vou ganhar nada ainda né, tem que pelo menos pegar 24, 25 na verdade, 25 aí eu posso fazer o ritual, que a gente ganha um exército a mais, e aí eu já impeço toda essa região em volta dos caras colonizarem, e aí eu acho que os slots estão na sua conta aí, você não precisa pegar não, os slots tipo, eles lançaram, eles lançam o personagem e eles lançam o slot automático, eu acho que está tudo lá da sua conta velho, sim, a minha peste pode ser um pouco dura às vezes, ela está meio indo para muito longe, e aí e aí e aí a Não é questão de escolha, mas de natureza. Defesa do corpo para cor, mais 3. Algo de temor aqui. Seria bom ajudar 400 para pegar isso daqui, porque eu já liberei essas batarias. Local tribes found. Quanto que são os tribos locais aí. O Ogrik ainda confirmou na hora que eles mandaram essa mecânica dos mercenários aí, não tem como não. Até os textos lá na descrição dos mercenários tava coisa de unidade dos Ogrik que não tava no jogo, então já tava tudo na cara aí já. Não é surpresa pra ninguém que ia vindo. Frenesia de Quimeras. O grupo de Quimeras desceu dos picos montanhosos ou fugiu de outros perigos mais calamitosos. Está provocando caos entre a população. Vai demorar um tempo para tirarmos elas de lá. Piada em você, Jorgo. Eu não tenho ordem pública. E maior piada ainda, Jorgo. Um grupo de Quimeras atacando Brasília não é nada perto desse cargo que temos lá já. Ah, vai tirando. Última cidade aqui contra o Valdemar. Grande Valdemar aí. Nome do meu tio. Quer dizer... É, tá aqui. Pegar o touro. Hummm... Acho que eu vou ignorar esse cara aqui por pegar esse por enquanto. Acho que o Quimeras está na frente. Pegar com o Xtrash! A caralho... Tória com o Oxthwa! Ainda!" Tão cara calma... Tão cara! Tão cara! Tão cara! Sem pra cá, sem pra cá, sem pra cá, sem pra cá, sem pra cá. Opa, tenho isso? Vou tirar a munição de todo mundo aí então. Ainda mais com esse aglomerado, né? Genial. Carteiro? Carteiro! 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 Eu aí, quando a minha encomenda não chega, o cara fala que tava com o destinatário ausente. Ainda mais com isso, tô recado. Carteiro! 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 Es! Foda! Koguro! Blagabar é! A gente não vai nos abençoar! Corre! Nem jogou errado, eles vão formar estratégias com uma esfera Mas o maleturno não sai correndo Tem que cercar A especialidade deles não é buscar? Tem que cercar O correio deveria ser privatizado? Cara, seria bom Tem um negócio que eu compro na Amazon, os caras falam Vai demorar 3 dias ultim para chegar E eu falei Beleza, eu estou acostumado que o negócio vai demorar 18 do correio Relaxa que eu espero Aí dia seguinte, opa, chegou esse negócio Sabe o que você pediu agora? Chegou, está indo sem o portão Caralho, tinha um ninja aqui no bueiro com o meu produto Ele está vendo uns comédia ali Ele está vendo uns comédia ali Ele está vendo uns comédia ali Vou jogar esse negócio aqui também Vou jogar esse negócio aqui também Flow Lá, o que você pediu O que você pediu já é? O que você pediu? O que você pediu? Esse cara meio que podia ter um bagulho de atirador Pra ele ficar escondido enquanto atira flash na floresta FACULDADE! Essas facções da floresta tinha que ter muito mais benefício do que estar no meio do mato. Só esse bagulho de linhador é uma bosta. FACULDADE! 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 Lush Joy é uma criatura gigante que tem menos dano corpo a corpo do que um senhor normal. É cara, é assim né, não é porque o bicho é gigante que ele é 100% certeiro né, mas é só uma unidade pequena desviar dele. Ok, aqui também vamos devastar, não vou só puxugar, óbvio, né. Tá, agora que a gente coloca, o que é isso? Plague Master, uuuuh. Pera, afeta os aliados, ahhhh, uma névoa, como é FAO? FAO é nojenta, macula, é uma névoa nojenta, vamos falar, uma névoa nojenta se envolve em volta dos aliados do mestre. E as suas laminas são preenchidas com uma sujeira nociva. Vai dar ataque de veneno pra todo mundo que estiver em volta dos aliados aqui. Esse cara aqui tá ficando forte, hein velho, e todo só começando ainda. Vai liberar umas coisas absurdas ali pra cima, ó, tô até vendo já. Pode ser puto, Guida. E aí Legolindo, boa noite. Ahn... Por enquanto eu não vou construir nada disso aqui, eu vou tirar aqui. Só juntar essa galera aqui, Shiblimbas. Aí vou tirar esse cara aqui, Shiblimba. Essa é você, Shiblimba. Aí eu vou pegar dois desse aqui. Vou tirar dois desse. Pegar dois desse. E por enquanto é isso. Mais uma devastação ou mais uma cidade aí, dá pra gente fazer o ritual de ganhar outro exército. Aí a gente vai arranjar o que fazer. Faculdade... Mano, tá pegando até abaixo das lâminas, Eingred, é sério isso? Porque tá com peste aqui, então tem que tá pegando. Rapaz... Espara peste mais do que o outro senhor lá que tava jogando de Nervo. Cadê o Zezé? Não tem o Zezé aqui ainda, mano. Não se lembra das cidades do Rome 2 Total War? Não porque eu não joguei Rome 2 Total War. Caos, por lógico, deveria levar um pau pros anões e império pelas artilharias, mas a verdade tá com essa distância? Nem tanto, cara. É o que eu falo aqui. Toda facção tem suas fraquezas. Não é porque ela tem uma coisa que ela é a mais flor de todas. Chaga do Mundo. Tais como lobos em pé de cordeiros, homens e férias preitam toda a civilização desde o início dos tempos. Força da arma de 10% ao andar contra canões, elfos nobles, elfos da floresta, elfos negros e humanos. Ok. Que Slav pegou o castelo Von Hall e quer ir? Eu não deixei. O resto? Que Slav pegou o castelo? É isso, teu amigo. Que saia, estabron. Que saia! Que saia! Aniquilador, essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres. Quanto maior for a carnificina mais nutritivo será banquete. Devora tomores povoados. Tempo de resistência de encerca do inimigo, menos dois, no mínimo um turno. Ó, se no dish foi de base. Pingente de Slanesh. Esse pingente foi construído com a própria alma cristalizada do primeiro homem que foi seduzido por Slaneschi. Função do caos, mais 5, habilidade passiva. Não, ativa Mais 25% de velocidade Mais 40% de ataque corpo a corpo Vou só acampar aqui de novo Coloca Aparência de Morse Lab O enorme árbitro verde Paira no céu, como mal pressa Os seguidores são levados a atos de Insane e depravação Efeito da hora de lidança do personagem mais 5 Ah, não tava pegando aqui É, eu já coloquei um vídeo hoje No caso, porque eu tô fazendo live Do Aja O ritual da destruição foi concluído Você recebeu marcas da destruição pela devastação causada Em seus contos sangrentes, elevando assim O rebanho em estado superior perante os deuses do escuro Nice Tá, agora a gente coloca pra você Aqui Carruagem presagorza é uma boa A lâmina agora é melhor Mas Em 4 níveis de diferença, né Pode ser, vai Tenazes e combativos das esferas de guerra Que puxam essas carruagens Decrépitas são bichos grotescos De grandes avalias com carneiros robustos Lindo Agora a gente pode passar em outro exército ali Porque a gente chegou na limiar, né Peraí Qual que é o próximo senhor aqui? O amaldiçoado Vamos colocar Boa, eu adoro minotauros da perdição Então vai ser esse aqui Como é que é o nome do cidadão? Sartufig O amaldiçoado Vamos montar o exército dele aqui na moralzinha Ahn Pode melhorar esse daqui Mais velocidade para as unidades é bom Para pegar aqui a parada Melhorias Eu quero pegar aqui A da pedra do rebanho nível 2 Vou juntar para esse aqui agora Eu já amei a capacidade aqui Para liberar aqui as unidades aqui Os gores Para recrutar na cara E a carrega de cruzar gore também Que muito boa Agora devastar tudo o que está em volta aqui Para a gente não deixar ninguém colonizar Amém O forte do latão está com alguém Era para estar marcado Com a campo sanguente violada Mais skill ali também Guardando a perda do rebanho Vamos tirar o slave do jogo Ir para cá Pode até vir em marcha Se tiver Não temos Aqui Você pode vir para cá Deixa eu perguntar as armas das caras aqui em cima Não tem nada Acampar Não dá para dar a ordem dessa cara Acampar agora Põe esse daqui Dois cachorros para perseguição Dois cachorros para chegar ali Mas está de boa Agora eu preciso de quanto? 60 né Talvez uma pedra do rebanho Acho que o fogo da meia hora A gente está aberto Esqueci Praga não compensa muito Porque aqui eu já estou pegando Forte Ostrowski Mas aqui eu pegaria essa região De volta Em volta aqui Zavastra eu pego daqui também Tem que pensar Cuidado aqui E aí E aí E aí Eu estou bem longe ainda Do hongri Estou nem preocupado E aí Abundância de alimentos Um ousado programa de estocagem Deu frutos Literalmente Os depósitos de alimentos Estão fartos A população está saudável Portanto o crescimento aumentou Ok Vou colocar aqui Vou colocar aqui os cascos gigantescos O cachorro que você perdeu de volta Uns lanceiros aí Vem pra cá Vem pra cá Maratigoshin está aqui Corres 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 Destruidor de Dracoald, abanjo de pequenos Ungors, Ungors mais ágeis do rebanho, vindo de uma das mais antigas colestras do Velho Mundo. Vá pra você. Aí aqui a gente pode vir até aqui. Em direção ao castelinho. Vou colocar isso aqui. Espreitador repugnante. Espreitando através das terras dos homens. Como um corvo. Língua de lesma. Passa pelos vales férteis e ermos das terras geladas cheio de vermes venenosos. Aumenta a chance de dar praga se espalhar no começo de cada turno. Desbloqueia o tributo em vídeo vanguarda pra ele. Ok. É o texto que a gente lê no começo lá. Pra onde ele passa as desgraças seguem basicamente. Vontade de Deus do escuro faz o que? É bom. Esse campeão foi possuído por uma visão apocalíptica de ódio absoluto. Fazendo proliferar a vontade de Deus do escuro. Afeto dos aliados em volta, dando 4 de liderança e mais 5 de defesa do corpo a corpo. Hum... Seria show colocar isso que é o level 3? Não, dá pra cair no level 2 ali, né? Então, neste caso, vai pro level 3. Acampamento Esquálido, seja lá o que Esquálido for. Não passa de uma grande fogueira rodeada por tendas sangrentas, toques rudimentares e canis improvisados. É, Plague Tail, é basicamente esse cara que tava passando lá, velho. Só que ele não viu. Qualquer campeão de Nurgle podia ter sido o responsável dos ratos lá, velho. Ei Junior, boa noite, tudo bem? Primeiro a gente trocar com essa galera, vou pegar e tirar esses dois daqui. Aí eu ponho mais dois desses, já que eu posso. Hum... Pego esses daqui. Tiro um. E pego mais dois desses. Todo mundo é game que se tem os ratos virarem furacão, de fato, velho. Aquilo ali é bizarro, cara. Nossa, aquilo ali... Realmente, eu preferia que os ratos não tivessem alguma coisa controlando eles, tipo, uma pessoa controlando eles. Realmente achei que ia ter uma, sei lá, uma fodendo mente de unidade lá, controlando todos os ratos, nível Zerg. Falei, caralho, vai aparecer um bicho sinistro aí, é fodeu, mano. Mas, não, era só os ratos mesmo. Não sei não, Arthur. Exatamente, velho. Exatamente, igual aos políticos. Bom, um dos nossos primos miniboy aqui morreu. F. Pode colocar pra você aqui treinamento. F. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 POR VAI A CIDADE NO BRASIL POR VAI A CIDADE NO BRASIL Não está difícil de exportar o regimento de anomar aqui Fala aí, gente, boa noite. Bom descanso, fala pela presença Eles estão vantando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, nós brigamos A CIDADE NO BRASIL A morte para os outros homens O que é isso? 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 Os angeles Grafkar Gargaiven Quilhack Ork Darkbeast Quilhack Ark Vainofas Korsla 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 Tekla Pog Korsla 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 Verão! Aleluia! Nossa! Vem! Vem com urso amigo! Vem! 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 Os deus nos abandonaram! Tô não se olhando aqui, ninguém tá batendo O que que tá acontecendo, gente? Olha o TGNs, TGNs tá foda Olha que eles defendem tudo aqui, seria tão legal Subir todos os caminhos, vem pra cá Aí aqui os caras conseguem colocar arqueiro, aí ia ser foda Se tomar flecha daqui, não sei o que Vem pra cá, seria totalmente possível de fazer Mas a mapa prefere a estratégia suicida Game of Thrones Vamos para o lado de fora Vamos nos esportes primeiro, quanto que vai vindo essa brincadeira aí Bonito, bonito E aqui, quatro mil, bom, 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 gostei Adios É, agora que o castelo vão ral, que eu vou ter que ir lá voltar de novo, né Faltou Boris Dos anões, né Pelo famoso ladinho de novo Deixa eu só mostrar aqui as nossas unidades novas, né Colocar as aqui na frente O trânsito também deixa colocados aqui na frente Vamos lá Aí Essa aqui é a unidade nova Manada de Best Gores aqui de arma grande Ainda não são aqui os Gores, né Os Gores são mais... Ah, esse aqui é Best Gores também Também de arma grande? Não, calma Esse aqui é Gores, esse aqui é Best Gores Esse aqui é o Gores de arma grande Os Gores de duas armas E isso, ó Esse aqui foi que eu recrutei de novo Aí vocês vêm pra cá Vocês tem vídeo de vanguarda, vêm pra cá Vêm pra cá e vêm pra cá Partiu Qual foi o seu jeito daquela campanha? Dos anões? Eu tô postando no YouTube, cara Se quiser vir lá Ah, é Aqui é a carruagem do... Do agarrador de corações Que eu coloquei, né Os porquinhos na frente Olha o urso, olha o urso Pega o urso Sai, urso Estou sendo atacado por urso Selvagem, socorro Não, porque eu não sei Selvagem, né Vem Pai é feroz aqui, é feroz Eu vou passar aqui, eu tô tomando bomba, né E não bomba pra ficar grande Bomba de explosivo mesmo Vai rolar live de dia das bruxas? Pô, cara Podemos tentar fazer uma coisinha ainda Live focado em terror Sei lá Sei lá Tentar fazer uma coisinha ainda legal Juntar a galera pra jogar Dead by Daylight Pra matar vocês de killer Eu odeio jogar jogo de terror Mas vocês vão se divertir vendo jogar Isso, pode ser um terror pra começar Eu corto a barba, pronto Raspo tudo da barba Terror já começa cedo na live Peraí que eu tô chupa Chupa Peraí que eu tô chupa Ah, eu vi o Mark Player jogando esse jogo aí, João É bizarramente legal, velho Toda de Dead by Daylight tem crossplay, né Porque eu vou abrir ele na Steam Porque é lá que eu tenho os killers Tem um plano aqui, ó Você tem que cercar todo mundo Vamos dar uma macetada ali, Saigur A gente dá uma posição boa Sai da frente, caralho Eu queria que tivesse uma versão do Saigur Sem ser remessa pedra Um Saigur de machado Será um Saigur sem ser do alcance Acho mais legal esse bicho Mas eu queria um Saigur também de outras opções Sabe que eu adoro variedade de unidades, né Quanto mais unidades, mais nerd diferente eu faço O que é isso aqui? A galera é de Ursa também, os filhos de Ursun É, faz mofobia, a gente joga aqui as vezes Quando tem coisa nova Derrubar as cavalarias de Ursa é ser chata, velho Os deuses abandonaram-nos! Vem! Vem! O cara tá com o cara do urso dele Opa, 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 opa... Ah, desisti do jogo Tá apanhando feio aqui, velho Esse cara é a gente grande? Não Vem! 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 E fala que é update É uma tristeza isso Aqui pode devastar Corsa É raro ver fêmeas de uma esfera Costumam ser criaturas reservadas Que carregam a semente do tipo de veraz E dão a luz a próxima geração Respeito da horda mais dois A gente já leu Pode acampar aí O que temos aqui? Hum... Vou ver o bônus menos de eu ler Black Harvest nas regiões inimigas Seja lá o que for isso O que é Black Harvest? Hum... Isso aqui melhora aquela habilidade que eu dou debuff em área Além de tirar os status e tirar a velocidade e não pode correr O cara é sinistro mesmo Caramba Seguidores Dá ataque de veneno para os caras em volta Na verdade não para os caras em volta Os caras em volta estão aqui Isso aqui é para qualquer unidade Isso aqui só afeta arrebanho de gore e best gore Regeneração para eles também que é muito bom Armadura mais 10 Acho que eu vou com isso aqui, velho Seguidores do Língua de Lesma Aqueles que seguem Língua de Lesma estão prontos para uma matança Sabendo que a guerra irá seguir a doença E certamente como o inverno segue o outono Quando os exércitos começarem a sentir Quando os exércitos com fome e assustados marcharem para confrontar o Língua de Lesma Eles irão encontrar as orbes muito bem alimentadas Quentes de temperamento e prontos para a batalha Irão cair sobre eles de todas as direções Então os gore e best gore vão ganhar dano de veneno Nas armas dele, regeneração e mais 10 de armadura no exército Nice, nice, nice Vou colocar esse daqui agora para liberar os outros caras Inclusive isso aqui eu não li, né? Fossa Um abrigo rudimentar afastado do fogueiro do equipamento No posse de um buraco no meio das ossadas Óca subterrânea A óca subterrânea é um suco profundo na terra Onde em meio aos objetos Alguns Ungors decidem residir Totem de couro As pernas são hasteadas em um totem sinistro Que é levado para a guerra pelos mais implacáveis guerreiros da manada Vamos lá Vou gastar uma nota aí, mas vai valer a pena Inclusive aqui eu posso pegar mais desse aqui Aglutinar esse aqui Tira esse cara aqui Pega mais dois desse Tira um desse E pega um desse Lá Acosta Da nessa Xabacua Tira um do Tira um do Tira um do Tira um do Tira uma Tira um do Tira um do Tira um do Tira um do O Grande Vort se titubeia no próprio eixo, e assim os ventos da magia oscilam perigosamente, colocando o presságio sinistro dos bruxos itinerantes de seu império, que os bradam aos quatro ventos. As tegópas temem sem salguros, portanto a liderança caiu em toda facção. Vamos ir aqui em direção a Kisleve. Dá pra atacar esse cara aqui já também, mas deixa eu dar uma olhada com a gente primeiro. Sim. Desabastra a Kisleve. Coloca aqui... Precursor... Atributo encorajar para as unidades de Bestigor, cara, isso aqui é bom. E com o exército focado em Bestigor, encorajar... Ajuda bastante, velho. Os inarredáveis Guerra Gores frequentemente realizam suas próprias manobras de combate, partir na frente da manada com suas comestíveis de Bestigor. A dimensão dá as unidades mais de 25%, até que botem vídeo vanguarda quando estiver usando montaria, até que botem vídeo vanguarda para todas as unidades de Bestigores, e até que botem encorajar para as unidades de Bestigores. Tá bom. PEDRA DA ALVORADA Uma pedra preciosa que brilha aquela alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. A regência física é mais 15%. Agressor confiante. Confiança e charpa ou sucesso seja uma operação no campo de batalha. Concurso vitórios e mais batalhas ofensivas. Em dança mais 2 ao atacar. Em dança mais 10% ao atacar. Ao dar essa dívida não é covarde. Eu vou-se fisicamente descombado durante as batalhas. Depois vamos investir mais 5% e delas mais 5%. Exterminador, sou um senhor deste deserto onde a minha palavra é a lei. O ano de bondados com a peste, a fome e a guerra. Que bastou várias povoadas. Tempo de resistência de cerco do inimigo, menos 3 no mínimo um turno. Tá lá. Se alguém quiser o top flores do caos, pode repitar alguma atmosfera? Olha, até o momento que eu joguei o mod não podia. Mas eu acho que o cara deve colocar no futuro. Eu acho que o cara deve ter que ir. Tá, falta o forte do latão. O forte do ostros, que torre de crack ali em cima. Embora dependa de onde eu faça a próxima peste de rebanha, tem que ter devastado isso aqui de novo, né? Aparentemente o X-Leve, ela ignora essa região aqui. Só pega essas de cima aqui. O que é bom, então aparentemente faça a próxima X-Leve. Tá, eu posso colocar de novo aqui as unidades? Que agora eu tenho a horda de bestigores aqui, né? Hum, só que só tem uma, tem que aumentar mais. Inclusive aqui do temor, a melhoria, vou colocar aqui a pedra de rebanho level 2. Aí a gente pode colocar essa brezinha aqui, level 2. Peda de rebanho. Para os filhos do caos, os lugares mais sagrados desse mundo são as monolíticas e sombrias pedras de rebanho. Peda de rebanho runificada. As demarcações caóticas simbolizam os pontos de encontro das legiões selvagens. A quilômetros de distância, os visitantes já sabem que estão se encaminhando para a morte. Também é dessa uma gritaria do caralho, velho. Muitos倒amilo. Hum, esse carinha aqui ele não... Eu substituí esse daqui, né? Vou colocar nele. É só esse tipo de bestigor que tem? É, bestigor normal ou de arma grande? Que coisa é vergonha, Odin! Não, eu não vou puxar aquele senhor lendário não Quando eu for jogar a campanha com ele, eu jogo com ele É tipo isso Esse morte que a gente tá perdido aqui no meio A gente alcança aqui? Não Então vem pra cá Só dá um oi, olá, tudo bem? Aí dá um saquear Essa galerinha aqui não parece que tá muito forte Você tem agressão em cerco, né? A governação deles não tá muito alta Então dá pra gente atacar aí e devastar Ok, vamos colocar essa galera pra cá Aqui, separar bonitamente A parte boa a gente tem vídeo de vanguarda que você já chega na cara do inimigo Hummm, procurando essas partes aqui não dá nem pra lutar, se desce isso é legal Olha essa situação aqui bonitinha Acho que essas duas muralhas aqui já tá bom Deixa eu tirar isso aí Vem para cá 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 A parte boa que eles dividem o exército Tem uma galera ali Esqueleto Pelo Lego, boa noite, valeu pela presença e bom descanso Vem para cá Vem para cá Xandão, ele gritou ali Xandão Xandão é uma esfera Sempre desconfiei Imagina uma facção só de Snotch Isso é muito engraçado que ele tem força e 1500 de vida Ele nem ia fazer nada, eu só ia apanhar Para qualquer cor do mundo Pior que eu não acredito não mano Eu dou risada só Pior que eu não acredito não mano Tá tão bonitinho usando o esqueleto de armadura agora Já era legal antes, agora Tem armadurinha tão bonitinha Após isso Tem armadurinha de armadura O que ele disse? Vai ajudar o toro homem Toro homem urso porto Desceria ajudar o toro homem Toro homem urso porto Eles não conseguem bater no portão de jeito nenhum A maior defesa dos cara é abrir o portão pra você Você não consegue bater, você não consegue fazer nada É complicado, bicho Pô, mas pela maravilha dos mods, pode ser uma coisa muito legal Que eu acabei de perceber Só um segundo Tá um pouco difícil, mas a gente consegue Calma lá, calma lá Calma lá Pera aí Pera aí, eu acho que foi Surpresa, motherfucker Achou que eu não subi na muralha Achou errado, otário Falou, João, boa noite, valeu pra presença aí, bom descanso Vou descer aqui vocês pra gente funkear aquele meio ali A gente desce aqui Não, não Pode descer aqui também vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Triste, não consigo bater no portão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que subir no trânsito aqui para fazer o que? Os poderes da faculdade... Os poderes da faculdade... O que é isso? O que é isso? Vangors! Hora de actuar! Hora de actuar! Hora de actuar! Hora de actuar! Faz fazer isso mesmo! Vangors! 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 As caixas! Olá Arthur, boa noite, bom descanso, valeu pela presença. Cheguei nesse cavaleiro, bom sinal. Eu tenho dois cavaleiros, não derreteu ainda. Derrete aí bicho, só tem um. É, foi. Tem 22 esqueletinhas não. Foram. Gontor. Nagu– Atos! Pirata. Akash, Seuish Ak. equipped. Okara. Akash Sol. O portão é nosso já, ainda não, tá virando Sobe ele pra ajudar a terminar de matar aqueles caras agora Vou deixar um de vocês pra pegar o portão aqui, senão vai entrar nada Já pegou, show Entra aí com a churrada Não tem nenhum vangage aqui né, então tanto faz quem vier bater nesses morcegos Dark beasts Die! Vass! Die! Gorgon Kull Chaos Good Estou pegando bem os mortos vivos Eu acho, não, ainda não Vou esperar o general chegar pra bater no necromancer deles Aí a gente vai Agora estão pegando bem Os mortos vivos não estão muito afim de brigar não, aparentemente Estão de folga Acabou o turno, mas não estou afim não Sei tempo Nesse caso é um x1 mais pra um massacre aqui né Nossa Nossa Que ignorância Meu Show Fale Certo Fale 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 A CIDADE NO BRASIL